O meu nome é Fernando Brazão e o título do projeto desta minha residência é Zona 5, Diário de um Confinamento Rural ou Notas para um Apocalipse Aceitável. Bom, tem como ponto de partida uma série de passeios por esta chamada Zona 5, que é a Zona 5? A Zona 5 em permacultura é aquela zona meia selvagem, meia não, completamente selvagem, na qual nós não intervimos, portanto é aquele sítio para onde nós vamos para relaxar, para pensar, para aprender, para reconhecer padrões, para meditar. E esta é a minha Zona 5, onde nos encontramos, aqui no sítio de Bordeira, que é a localidade para onde eu tive a felicidade de vir residir recentemente, é mesmo ao virar da esquina da minha casa. Portanto, é um conjunto de passeios que tenho dado diariamente, que dou normalmente, um conjunto de registros e estudos que tenho feito, numa reflexão constante sobre este processo que temos vindo a atravessar, desta pandemia, mas mais alargadamente sobre o contexto civilizacional em que nos encontramos, neste contexto de transição, de charneira, e este ar de fim do mundo que temos vivido ultimamente, tem-me levado a uma série de reflexões. No fundo, este projeto, que é site específico para a Galeria Trem, que é o sítio que eu escolhi para mais tarde apresentar o resultado deste processo, vai consistir nesta série de registros de registros de vídeo, destes passeios, numa série de estudos de pintura, na recolha de alguns artefactos que tenho encontrado, por vezes, pelo caminho, e numas leituras adaptadas de uma série de fontes, mas das quais destaco o Daniel Quinn, que é um autor que me é muito querido, estimo bastante, é um autor americano, e cujas ideias me parecem bastante úteis de considerar para pensarmos bem o nosso futuro neste planeta. Portanto, serão uma série de leituras em conjunto com uma intervenção musical, que está a ser feita em colaboração com o Tassilo Martin, que é um músico amigo meu, e que será, no fundo, o pano de fundo sonoro da exposição, que um dia espero que vejam.